ele virá. O que eu estou querendo dizer aos irmãos? Graças a Deus que desde aquela oferta da ceia geral nossos nomes estão aqui, o meu representando a minha família e vários irmãos. Domingo eu fiz um apelo aqui pedindo que os que podem ajudar procurassem o presbítero Luciano. Apareceu aqui mais uns dois. Esta oferta ficou combinada assim, duas parcelas, 30 a 60 dias. Alguns aqui resolveram ofertar logo por completo. Então nós temos aqui duas parcelas de 250 reais ou duas parcelas de 500 reais. Se nós temos irmãos, ou pastor eu posso, eu vou lá no final do culto, pode anotar o meu nome que eu posso dar uma parcela. Duas de 250 ou duas de 500. Pastor, agora eu não posso duas de 250, posso duas de 200, posso duas de 100. A Bíblia diz o que? Cada um contribua segundo as suas possas. Olha aqui, olha aqui. Então eu estou pedindo em o nome de Jesus que os irmãos que puderem, no término do culto, vai lá e diz, olha, eu posso, eu posso. Divida lá em duas parcelas. Quantos entenderam? A verdade é que nossos irmãos e visitantes, quando chegam aqui, eles dizem, eu não imaginava que aqui dentro era tão bonito, que lá fora está precisando a fachada. não é? Está precisando. Mas nós vamos por etapa, porque as coisas ainda não estão fáceis, ainda não estamos vivendo um período pós-pandemia. Mas vamos com o pouco de cada um. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Muito bem. Em o nome de Jesus, hoje eu vou ministrar a palavra de Deus com este tema, o Ministério de Consolação.